Boa noite, você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a oração do fim da noite. Liturgia das Horas do Apocalipse, nós estamos agora nas compras. Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. As Horas do Apocalipse, graças a Deus, as orações da luz voltou e permaneceu. Glória a Deus, mas eu acredito o seguinte, pelo que nós vimos aqui, acabou numa região grande. Quando é uma região maior, que pega várias cidades, eles têm mais pressa de arrumar, vamos falar assim. E demora aí horas, mas quando é só no nosso pedaço aqui, às vezes demorou dias já, três dias já. Então, é assim, quando acaba o Monte Cidade, a gente dá até graças a Deus, porque significa que vão arrumar mais rápido, né? Então, mas graças a Deus a luz voltou e nós estamos aqui firmes e fortes na paçoca, né? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Olha, tem um pessoal aí, né, reclamando no Telegram, começou com um, depois dois, agora são vários já, reclamando que a internet não está boa. Então, é assim, ó, luz quando acaba, a gente tem aí ou o telefone da empresa que vende luz para nós, é isso que acontece, ou liga para lá reclamando, ou tem um aplicativo, ou tem um site e entra em contato reclamando, né? Agora, a internet também tem que reclamar. Eu estou, assim, bem preocupado mesmo com o número de pessoas que estão dizendo que estão com problema na internet. Então, você tem, para resolver o problema na internet, você tem algumas saídas. Primeiro, você vai ligar na empresa e vai dizer, a minha internet está lenta. Seja por chat também, seja por site, seja ligação, se a minha internet está horrível, está lenta o negócio, como é que faz? Então, em primeiro lugar, é isso, reclama, reclama, para ver se eles resolvem. Se eles não conseguirem resolver, você vai levar a sua internet. Conforme o lugar, tem, assim, várias possibilidades, desde a internet a cabo, a rádio, né? Passando aí pelo próprio chipzinho de celular, que existe uma antena, não custa barato. Nós tínhamos aqui, inclusive, temos, mas está fora de operação. Você coloca o chip na antena, a antena vai lá em cima da sua casa e pega um sinal mais amplificado. Conforme o lugar que você morar aí, assim, do provedor, enfim, da operadora de telefone mais perto aí de você, que está pegando melhor, né? Tem várias, são os quatro, a que pegar é melhor. Então, o importante é você correr atrás, só não ficar pagando internet de bobeira, né? Ficar pagando internet sem usar, é assim. Não, não, assim, tenha dúvida em abrir reclamação, porque se você não reclamar, eles não têm como saber que está ruim. É muito cliente. Então, eles não vão ver o seu caso, eles vão ver quem está reclamando. Então, se acostumem com isso. E isso aí faz parte da vida do consumidor, né? Ligar no provedor de internet, reclamar que está com a internet fraca, com a internet ruim, picotando tudo, blá, blá, blá. Isso aí faz parte do processo, faz parte da vida, né? De você reclamar, mudar de provedor também. A gente tem larga experiência com isso aí. Nos últimos aí 20 anos, 15, 20 anos, a gente tem uma experiência grande com esse tipo de coisa que às vezes você é obrigado a fazer. A outra coisa para terminar é a seguinte. É durante muito tempo a gente usou a internet a rádio, né? Internet a rádio é assim, abre um provedor novo, tem pouca gente, uma beleza. Aí você, nossa, sua internet é super rápida. Daqui a pouco enche de gente, enche de gente e eles não aumentam a capacidade lá dos aparelhos deles. Daqui a pouco virou uma carroça, uma porcaria. Aí lá em Traubaté a gente ia atrás de um novo provedor que estivesse aberto na região ali, pronto. Uma beleza durante um tempo também. Uns meses funcionava, ó, eles vendiam, faziam promoção para pegar cliente. Beleza, daqui a pouco começava o problema, a tristeza de novo. Aí reclama para eles arrumarem, até um certo ponto eles conseguem arrumar. Depois não conseguem mais porque é muito, vende muito plano numa internet que não cabe tudo isso. Essa é a grande verdade. Aí você fica mudando de provedor caso tenha aí na sua região, né? Agora tem satélite aí também, mas satélite é mais caro. Nós temos aqui por falta de opção, né? Mas é mais caro. Satélite é bem mais caro, pelo menos por enquanto, né? Então tá bom? Para ajudar vocês aí que eu fiquei assustado. O número de pessoas aí de fiéis aqui, paroquianos, reclamando de problema com a internet hoje. Foi assim, bem assustador mesmo. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo à paróquia Sagrada Fácil de Tuis, à paróquia espiritual da Igreja Doméstica. Nós não estamos aqui para falar de internet. Isso aí faz parte do processo porque a gente usa a internet como um meio de comunicação. Nós estamos aqui para rezar, tá bom? Essa parte toda tem que ser feita, gente. Tem que reclamar porque, afinal das contas, na hora de pagar, é paga, né? Na hora de dar o serviço, eles têm que devolver o serviço, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Seja nossa defesa contra as mãos do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face, face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Seja sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistire fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós. Demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. A gente vai ter o céu e a terra. Amém. Amém. Rezemos juntos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor. Afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação, louvor e glória ao Pai e ao Filho seu também. Amo Espírito, paráclito, agora e sempre. Amém. Você vê que a gente tem que aprender a agradecer por tudo, né? Até por ter luz em internet. Então, coisa basiquinha que você no dia a dia tem, você não percebe a diferença, você já usa e nem pensa. Só quando faz falta que a gente olha para o cérebro e pede ajuda, né? Mas é uma boa coisa para agradecer todo dia, as coisas que o Senhor nos dá. Vamos lá, então, na página 92. Antífona, tem compaixão de nós, Senhor. Salmo 122. Eu levantei meus olhos para ti, que habitas nos céus. Vedes, assim como os olhos dos servos estão pregados nas mãos de seus senhores, e assim como os olhos das servas estão pregados nas mãos de sua senhora, da mesma sorte estão fitos os nossos olhos no Senhor, nosso Deus, até ele se comparecer de nós. Tem compaixão, Senhor, tem compaixão de nós, porque estamos cheios do último desprezo. Com efeito, a nossa alma está muito cheia de opróbrio dos ricos e do desprezo dos soberbos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tem compaixão de nós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos estar com os olhos fitos no Senhor, nosso coração no alto, às alturas, nosso coração pedindo sempre ao Senhor as graças que nós precisamos, implorando, pedindo, suplicando incansavelmente, sem permitir que o demônio nos diga, vai ver, você não vai receber, nem está te ouvindo, esse tipo de coisa absurda que o demônio, tenho certeza que para muitos aí já soprou no ouvido algumas vezes, especialmente na hora do desespero. Primeiro desespera você, cria situações, depois desespera você, depois faz você pecar, aí tirando, tentando tirar a sua fé, sua confiança em nosso Deus. De forma nenhuma, o nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. Então, por mais que seja terrível a situação, nós não podemos fraquejar na fé. O Senhor está permitindo tanta coisa a gente passar agora. Porque sem uma fé forte, uma fé robusta, uma fé acentuosa, vamos dizer assim, como é que você vai atravessar a grande tribulação? Está chegando, já chegou ainda. Como é que você vai atravessar tudo isso? Chegou, mas é só começo. É só aguinha na canela por enquanto. Vai ficar pior, vai subir para o joelho, vai vir para a cintura, vai tentar nos afogar. Como é que você vai resistir a tudo isso? Como é que você vai resistir depois, quando vier o anticristo, ninguém vai acreditar em você? Por isso que a gente está falando antes do anticristo. Quando vier a besta, a marca da besta, como é que vai ser? Você vai ser perseguido. Porque não tem a marca da besta. Porque a marca da besta é assim. Você tem que aceitar. Não interessa se você foi coagido, não interessa se... Mas obrigar, pegar você, amarrar você e colocar a marca da besta, ninguém vai fazer. Porque o acordo, a regra do jogo é você tem que aceitar. Tem uns que já vão querendo, né? Põe aí, põe aí, estou animado. Põe aqui, é melhor. Todo mundo vai ver. Aqui, a marca da besta. Tem um pessoal que já vai ser assim, animado. Tem outros que vão assim, meio desconfiados. E tem outros que vão ali, achando que estão indo para um sacrifício. Bom, fazer o quê? Desse jeito, se não for assim, como é que vai ser de mim, da minha família? Eu vou precisar? Pode pôr. Concordou. É, concordou. Não aguento mais a perseguição, não aguento mais a prisão. Tá bom, vai. Concordou. Concordou. Deixou colocar a marca da besta, perdeu a alma para o diálogo. Não vai dar para dar desculpinha depois. Não sabia. Oh, foi uma infelicidade, foi um engano. Você está sabendo antes? Você está sabendo antes da marca da besta. Não vai dar para dar desculpas. Não tem como você se dar desculpas depois, dar desculpa ao senhor depois. Está certo? Então, opa, professora. Estamos aí com um cachorrinho uau uau latindo. Não vai dar para dar desculpas depois, entende? Você não vai conseguir chegar para o senhor e dizer, bom, eu fui obrigado. Obrigado não porque você não foi amarrado. Você não foi nada. Você pode, podem colocar você numa situação de pressão, que você acha que você não tem saída e por mil motivos acabe aceitando. Nenhum deles justifica nada. Nenhum. Gente, sério, melhor morrer do que ter a marca da besta. Porque se a gente tem a marca da besta, só significa que nós já morremos para Deus e para o reino dos céus. E aí, então, é melhor a gente simplesmente perder a vida na terra, mas ganhar a vida no céu. Agora, outra coisa é a pessoa, para não morrer, para não perder a vida dela aqui na terra, ela aceitar essa tranqueira, essa porcaria. A hora que os anjos do senhor chegarem para separar os bons dos maus, quem tiver com a marca da besta, automaticamente está do lado esquerdo do senhor. Automaticamente. Não interessa por quê. Por que a pessoa acabou permitindo. Eles não vão colocar contra a sua vontade. Você vai ter que deixar. A regra do jogo é essa. Então, assim, muita tranquilidade, muita fé, muita firmeza de propósito. Vá se preparando desde já para tudo que não presta, tudo que é de pior, de perseguição, porque vai ter. Vai ter perseguição. Começando que quem não tiver a marca da besta já não vai poder comprar e nem vender. Portanto, você já imaginou, né? Ela não vai poder comprar, não vai poder vender. Conclusão, não vai poder receber dinheiro também. Não vai fazer movimentação financeira. Não, é isso. A gente tem que ter muito cuidado com tudo isso para não cair na armadilha. Serão tempos difíceis. Por isso que o senhor permite certas coisas. Para você fortalecendo a sua fé desde já. Porque senão, na hora que chegar aí no começo aí, a grande tribulação está começando. A água suja chegou no joelho e a gente já está pedindo arrego, né? Ou então, né? Começou a grande perseguição, a pessoa já desaba. Não. Fé forte, fé robusta, fé aí musculosa. Fé firme no senhor, confiança total e absoluta no senhor. Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo. Vai sempre que seja louvado. Leitura do livro dos apóstolos, atos dos apóstolos, melhor dizendo, capítulo 19, versículos 11 a 12. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, chegando este até o extremo, que até sendo aplicados aos enfermos, os lenços e aventais que tinham tocado no corpo de Paulo, não só fugiam deles as doenças, mas também os espíritos malignos se retiravam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mostrando que São Paulo foi mesmo chamado por Jesus, foi mesmo chamado por Deus, apesar de ter sido perseguidor da igreja. Mas foi chamado por Jesus, se arrependeu profundamente. Depois, ele trabalhou muito, mas trabalhou duro. O mal que ele tinha feito. E olha, quase foi morto várias vezes. Passou por situações terríveis. Ele mesmo faz relatório das situações e perseguições que ele sofreu. Mas o Senhor o abençoou, porque disse sim, o Senhor chamou e fez dele um grande apóstolo da nossa igreja. Então, você perceba, meu irmão e minha irmã, se você também já foi contra a igreja, e o demônio vem e fala, não, lembra quando você criticava católico? Agora, se quer dar uma dica. Infelizmente, se lembre que não tem mais nada disso. Você já se arrependeu, você pediu perdão, foi perdoado, pronto, acabou. Isso daí já era. Era uma outra fase. O Senhor confiou em você, chamou você, caso tenha acontecido isso com você. O Senhor chamou você. Você estava em outra igreja, você estava em outra seita, você não estava nem em igreja nenhuma, não sei. Mas, de qualquer forma, são várias situações. Mas, de qualquer forma, o Senhor chamou você, você disse sim. A partir daí, começa a valer. Agora sim, o jogo está valendo de verdade. Aí, para trás, você perdeu bastante tempo da sua salvação. Vamos correr atrás agora e ganhar esse tempo. Retomar esse tempo aí, tentar compensar o tempo perdido. Com orações, com jejuns, com penitências, com boas obras, com evangelização aí, pelo menos pela internet. Vamos aproveitar aí, não vamos permitir que simplesmente a gente continue nesse caminho perdido. Você está bom, eu perdi tempo lá atrás, mas agora não. Agora eu não vou mais perder tempo. Agora eu vou me dedicar total e completamente a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sempre que seja louvado. E aí vem a benção do Senhor, então, sobre a sua vida e sobre as obras que você está realizando. Está certo? É isso. Vamos lá, professora. Vamos usar o Pai Nosso em pé aqui. Vamos lá. Os finais eu vou fazer em pé. Então, vamos trocar o de cima? Então, tem que trocar o microfone. Pegar o outro. Esse microfone com a marquinha branquinha, a gente está com problema com ele. Ele foi aqui, ele ficou parado na alfândega lá uns três meses. E ele veio sem o selinho, sabe? Mas como é que você devolve coisa na AliExpress? Ele fala que aceita, só que você tem que mandar do seu bolso para a China. O quanto custa o correio para a China? É impossível. Você para o Nordeste, aqui de Minas, para o Nordeste, R$ 70,00. Quanto custa um pacote para a China? Então, acabou ficando. Não tem como devolver. Por isso que eu não vou comprar mais coisa importada. Porque ou você deu muita sorte ou você deu muito azar. E aí, aqui no Brasil é mais caro. Mas se der defeito, você já devolve no ato. No mercado livre lá, você devolve no ato. Você abre lá uma reclamação, depois não correr, dinheiro volta. Não tem nem que ficar com discussão com ninguém. Então, por isso que eu tenho preferido essa estrutura. Não estou fazendo propaganda de ninguém. Mas é uma estrutura que acaba sendo melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Vida doçura e esperança nossa. Salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária eu, infiel pecador, renove e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas poupas e suas obras. E dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para de ser mais fiel do que a minha cruz hoje, ó Maria, na presença de Deus, por minha Mãe e Senhora. Senhor, entrego-vos e com a qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Nossa Senhora, peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Benção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta-se lá das inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos, então, a oração da noite e agora vamos dormir e descansar. Amanhã tem mais, né? Amanhã, às seis horas da manhã, se Deus quiser, estaremos ao vivo com vocês novamente, começando bem o dia com a Laudes, rezando a oração da manhã, logo cedo com vocês, seis horas da manhã. Quem estiver por aí, meia-noite, vou colocar o terço da Sagrada Face para vocês, três e três horas da manhã, nós teremos, então, aí o orcismo da madrugada, tá bom? Não esquece que amanhã começa a oração de consagração, né? Quem vai fazer renovação, quem vai fazer consagração, amanhã já é o primeiro dia das orações. Então, oito e meia da manhã. O horário é nove horas, mas domingo cai para oito e meia, porque nove horas tem encontro com Jesus. Obrigado por estar, então, conosco. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Deus os abençoe e salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém.